Que batida é essa que na balada é sensação? É claro que é o funk meu irmão, várias mulheres lindas revolando até o chão Isso que é pura sedução, vem pra cá dançar, vem pra cá curtir E hoje a gente vai se divertir, dessa festa linda não vou mais sair Comigo vem cantando assim Eu tô tranquão, tô numa boa, tô fudindo batidão Se liga nessa vem sentir essa emoção E a mulherada vai crescendo até o chão Desce, desce Eu tô tranquão, tô numa boa, tô fudindo batidão Se liga nessa vem sentir essa emoção E a mulherada vai crescendo até o chão Desce, desce Que batida é essa que na balada é sensação? É claro que é o funk meu irmão, várias mulheres lindas revolando até o chão Isso que é pura sedução, vem pra cá dançar, vem pra cá curtir E hoje a gente vai se divertir, dessa festa linda não vou mais sair Comigo vem cantando assim Eu tô tranquão, tô numa boa, tô fudindo batidão Se liga nessa vem sentir essa emoção E a mulherada vai crescendo até o chão Desce, desce Eu tô tranquão, tô numa boa, tô fudindo batidão Se liga nessa vem sentir essa emoção E a mulherada vai crescendo até o chão Desce, desce Eu tô tranquão, tô numa boa, tô fudindo batidão Se liga nessa vem sentir essa emoção E a mulherada vai crescendo até o chão Comigo bate na palma da mão Desce, desce Eu tô tranquão, estou curtindo batidão Desce, desce FUT With The Do